Estou aqui na Fabiola Pézzi pra trazer pra vocês os lançamentos Pessoal, Fabiola Pézzi Lançamento Olha as novidades de verão aqui Olha essas sandálias que lindas Pessoal, esses tênis da moda Não tem jeito, né? R$159 no cartão R$149 no dinheiro Olha, eu acho um pouquinho alto esse preço, viu? Mas Ó É uma febre esses tênis aqui Olha só Fabiola Pézzi Fica aqui na Barão de Ladário Vou deixar todos os dados pra vocês Olha aquele tênis, que bonito Inspiração Gucci R$49,00 Ó Tem outros modelinhos aqui Deixa eu ver esse aqui Olha só R$54,00 no cartão R$49,00 Ó Olha que lindo A Fabiola calça bem, viu? Eu gosto dos modelos daqui É uma loja que eu compro Que eu indico pra vocês Ó Tem bastante coisa aqui, gente Olha Que lindo esse tênis Ele sai R$76,00 no cartão R$69,00 no dinheiro Eu trouxe de uma outra loja Que tava saindo bem Mais caro Olha só Pro pessoal que gosta Olha essa cor Esse rosê Que lindo Ih, esses tênis Estão na moda Viu? Olha, gente Que graça Né? Não faz muito meu estilo Mas Parece que tem um vinil A Fabiola Pézzi Vende atacado e varejo No atacado O preço sai bem Mais em conta Tá? Olha quanto Tá saindo esses Eu achei bem diferente Esses tênis, viu? Não sei se é confortável Mas é bem diferente Bem bacana Pra usar com shorts Com saia plissada Tem esses outros modelinhos aqui, ó Eu achei meio chuteira Não sei Mas Tô trazendo as novidades aqui Lançamento verão Fabiola Pézzi Olha que bonito Esse nude Né? Bacana Ó Eu não gosto muito, não Ó Venham conferir Falam que vocês viram no canal Divando no Brás Pessoal Olha esse tênis 87 no cartão 79 no dinheiro Olha que coisa linda Esse rosê Nossa E esse preço? Vou garantir o meu Porque tá muito bacana Tá bem diferente E o preço Eu não achei tão alto, gente Já vi em outras lojas Bem mais alto Que linda, pessoal Olha o preço Ó 65 no cartão 59 no dinheiro Ó Tem a nude Tem esse tom mais escurinho Ó É lançamento verão Tá? Bem bacana Venham conferir Olha Vai usar muito essa daqui Assim, ó Né? Olha que bacana O meu precinho 65 e 59 Ó Olha esse tom de azul Olha que sandália linda Olha, gente Maravilhosa, hein? Olha que bacana É uma loja bem grande Aqui Já trouxe essa loja Pra vocês no canal E hoje eu vim mostrar As novidades De verão Essa promoção de sandálias A 49 São sandálias de festas Ó A numeração 6 e 7 Já acabou Sorte de quem usa 35 38 Corre pra cá Porque tá super em conta Ó